E aí Brasil, tô aqui só. Tô chegando aqui onde a gente come de T-Cowings toda segunda-feira. É isso aqui. A galera com certeza tá ali. Vamos procurar ali ó. Tá toda a feira amigrada. Galera com medo de T-Cowings. Isso aqui não é bom. Ele fez a barba, caralho. Fez com a madrinha ainda. O cara caiu da barba ali. 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 Vai encher o bucho. Vai pro YouTube ou não? São baby, são baby. Faço não ser um bem de líder. Pois é. Mas assim mesmo em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Pó. País tropical. Abençoado por Deus. Bonito por natureza. Mas que beleza. Fevereiro, fevereiro. Tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho carro, uma guitarra cantante. Sou flamengo e minha amiga continua deliciente e gostosa. São baby, são baby. Sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida contente, não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz. Comigo mesmo. Oh, oh, oh. Espiro, tira. É espairo, jaira. É espairo, jaira. É um bichinho bonito, verdinho, que tá na água. É um bichinho...